Sejam bem-vindos a mais um Perguntas Cósmicas, Thiago Gomes pergunta aqui Eric, se você fosse um produtor de games com total liberdade criativa, como seria o seu jogo? Ele faz uma segunda pergunta levemente e razoavelmente conectada Se você pudesse conceber um projeto de videogame, como seria o seu console? É, Thiago, eu acho que vou começar até pela segunda, pela sua segunda pergunta Sobre o console, né? O console de videogame é até curioso Porque pelo que a gente lê, muitas pessoas que jogam videogame, como eu, como você parecem ter mesmo uma ideia muito consciente de como seria, de como deveria ser, melhor dizendo Os consoles de videogame, os consoles de videogame que vão sendo lançados Isso eu me refiro aos últimos anos, talvez a última década ou aos últimos 15 anos Com a intensificação dessa nossa comunicação online A gente pode ver que muitas pessoas têm uma ideia muito consciente mesmo Porém não muito detalhada sobre o videogame, o console de videogame Como o console de videogame deveria ser Quem sofre muito com esse comentário é a Nintendo A Nintendo, né? A Nintendo, eu acho que muitos, muitos e muitos Eu tô falando do que realmente todos nós sabemos, né? Eu tô primeiro fazendo a cama A Nintendo, todo mundo parece ter uma ideia muito solidificada mesmo De como deve ser o próximo console da Nintendo De como deve ser o joystick do próximo console da Nintendo Também muitos têm uma ideia fixa E aparentemente também muito solidificada sobre Por que o último console da Sega foi o Dreamcast Porque falhou, né? Como as pessoas dizem Elas parecem saber mesmo, conscientemente, assim Sobre estes detalhes Eu realmente não Eu me excluo dessa turma Eu não tenho essa capacidade de discernimento E até mesmo de antecipar o futuro mercadológico dos videogames Isso não é exatamente a sua pergunta, ainda não Essa pergunta é outra Eu tô apenas aproveitando, né? As suas duas excelentes perguntas, né? Pra dar um desvio Só pra gente, como os gringos dizem, né? Comida para o pensamento, né? Então, olhando dessa maneira Eu realmente me excluo, né? Dessa turma que tem essa Eu sou o consumidor Essa visão, né? Quero dizer Essa visão de como deve ser, né? Os consoles de videogame, né? Como eles devem ser especificados tecnicamente Comercializados Que jogos devem existir Por exemplo, todo mundo Tem a ideia fixa De que se a Nintendo tivesse lançado F-Zero Metroid No Wii U, né? Ele teria sido um sucesso estrondoso Tem-se essa ideia assim, fixa Sobre... De que aconteceria Este sucesso estrondoso, né? Claro, existem... Existem os números, né? Existe a vendagem Mas existe a intenção De cada console E essa intenção Ela é realmente É que está Talvez doa um pouco A gente perceber isso Mas a intenção dos consoles de videogame É realmente de quem fabrica, né? Eles é quem vivem Eu até já comentei isso Em uma outra... Acho que foi em outras Perguntas Cósmicas Essa ideia, assim, né? E não é bobagem isso, não O fabricante, né? Que passa por todas as etapas Desde o design ali do hardware As decisões de hardware, né? Que aparentemente É uma coisa muito simples, né? O cara que tem uma placa de vídeo E montou o seu PC Usando um guia da internet Ou vendo um vídeo de YouTube Ele às vezes acredita Que ele sabe exatamente Como deveria ser o próximo hardware Até mesmo da Sony Da Microsoft De todas elas, né? Não, deveria ter Esse chip da NVIDIA aqui Que vai me dar 60 FPS garantido A 1920x1080 Né? Eles têm Isso bem fixo Se basta você olhar Num Reddit Num NeoGAF Você vai encontrar Esse tipo de comentário Ou em qualquer No seu fórum No seu, no meu fórum Favorito Né? Independente do país Eles... Você encontra, né? Isso às vezes até em maioria Mas existe sim Uma minoria Que tem essa visão também Talvez eu me coloque nela, né? A visão de que a gente não sabe Qual... Como deve ser a especificação Qual deve ser, né? A especificação precisa De um console de videogame Para isso ajudar No sucesso dele Eu, pelo menos Que me coloco na minoria Dito isso Né? Ou seja Preparando esta ideia Olhando exatamente Como você Como você Questionou, né? Questionou não, né? Você levantou a pergunta Aqui pra gente Só pra gente curtir Naturalmente Que é Se eu, Eric Pudesse conceber Um projeto de videogame Como seria Né? Este seu console, né? E aí sim A gente pode sonhar, né? Claro, sonhar E me parece Eu vou apenas Até porque De novo A gente nunca passou, né? Por estar envolvido Num projeto real De um console de videogame Colocá-lo no mercado E ele existir Ter jogos pra ele Então A nossa visão é muito curtinha E conservadora É típica De qualquer jogador De videogame O jogador, veja bem Eu só sou o jogador Eu me limito A apenas aproveitar O que eles fazem E Aproveito O brilhantismo Dos jogos eletrônicos Pra gente criar Esses episódios, né? Que a gente Vem desenvolvendo Ao longo desses Agora estamos Num sexto ano Do Cosmic Effect Produzindo vídeos E aí Eu me aproveito Da criação deles Dos jogos eletrônicos Peço licença A eles E uso um por cento Ali da minha capacidade Qualquer ela que seja Pra criar Pra interpretar A intenção Daquele jogo eletrônico E transformar E trazer a emoção Do jogo eletrônico Pra um formato de vídeo De episódio No caso Que a gente tem aqui Ou seja O que eu quis dizer com isso É que Se eu passar Um pouquinho Do estágio De um simples jogador Seria esse Afinal nem todas as pessoas Estão criando vídeos Sobre jogos eletrônicos Então É uma minoria evidente Então Como eu estou nesse meio Mesmo a gente sendo bem pequenino E tal Mas a gente está fazendo E há seis anos Então É onde eu ultrapassaria Ultrapassaria Quero dizer No sentido de Não ser somente Um jogador de videogame Ter também Este contato Muitos de nós Tem algum outro Contato com o videogame Que não seja apenas jogar Por exemplo Muitas pessoas Escutam as músicas dos jogos Como seu playlist principal Eu também Sou um deles E eu sei que muitos de vocês Provavelmente você e Thiago também Acho que todos nós Que acompanhamos aqui Que vocês que acompanham O Cosmic Effect Certamente No playlist diário de vocês Deve ter Game Music Ou seja É uma aplicação Digamos assim Dos videogames Fora De simplesmente pegar o joystick E jogar De aproveitar o jogo Como ele Foi pensado Inicialmente Em vista disso tudo Eu acho que eu seria Conservador De projetar Um console de videogame Seria bastante conservador No sentido de que Um joystick Tradicional Seria a norma E talvez Vamos assumir Vamos apenas viajar Mesmo Se a gente tivesse Aquela equipe Toda olhando pra mim Disponível Que é o que você quer Que a gente faça Eu talvez iria pegar Grande parte daquela equipe Talvez 70% Daquela equipe Tentem fazer o melhor joystick O joystick mais suave Mais preciso Com os botões Melhor posicionados E que Consigam absorver O suor Quando a gente está jogando Pra não escorregar Pra gente não ter que Comprar um acessório Também tem uma bateria De um bilhão De miliamperes Que Não permita a gente Nem ver aquela mensagem De que a bateria Do joystick Está acabando Pra não tirar atenção Daquele combate Pra não tirar também A atenção Até da sua imersão Mesmo Sua imersão Quando você está Apenas parado Olhando pro inventário Viajando Na trilha sonora Daquele RPG E aí Play A bateria está acabando Faça o possível Pra aquilo não acontecer A equipe 70% da equipe Os outros 30% Devem estar olhando Assim O que é que vai Inventar pra gente Eu ainda continuo Com os caras Do joystick Não porque o joystick Talvez a coisa Mais importante Que vocês vão fabricar Talvez o que mais Dê a Identidade Deste novo console De videogame Que a gente vai fabricar Então Ou seja Veja você Que realmente Como eu mencionei Eu iria pra uma coisa Mais conservadora Mesmo Então o controle Joystick Que é o nosso contato Com o jogo Quando a gente fala Com o programador É pelo controle Não é pelo texto Do adventure Se o jogo tiver Um diálogo Não A gente fala com o jogo Pelo controle Pelo joystick Pelo 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 Deadzone Do analógico É ali que a gente Está dialogando Com o programador Eu digo programador Também de novo Mais uma vez Levando Essa ideia Do conservadorismo Porque claro Claro Se eu sou só um jogador Eu vou estar então Preso Muito Muito preso A o que apenas Eles nos oferecem Então veja que Eu estou apenas Retroalimentando As ideias Que eles já fazem Porque eles fazem isso A cada console De novo Eles tentam fazer Alguma mudança No joystick Destaque absoluto Para a Nintendo Neste aspecto E destaque Mesmo Porque o joystick Trazer o gamepad Trazer o direcional Melhor dizendo Trazer o direcional Para o que foi o NES Teria sido o NES O primeirão Com o direcional Foi uma tacada de mestre Outra tacada de mestre Foi os botões de ombro Do Super Nintendo Então realmente Ela não para O analógico A turma Atribui muito Também a Nintendo No Nintendo No Nintendo 64 Mas aí o analógico Já tinha acontecido Mas ela trouxe Talvez Ela trouxe No momento certo Novamente Para os videogames Uma vez que a FPS Ali despontou Ali no Nintendo 64 Com o 007 Aí você vem a Sony Que colocou Os dois analógicos Isso é um padrão Um padrão Assim Um padrão que hoje Aí é que está hoje Com eles Tendo feito Esses experimentos todos E eles Entendo Sony A SEGA também A ergonomia do Saturn Para quem Já jogou um jogo de nave No SEGA Saturn É imbatível A ergonomia Daquele direcional O Dreamcast Lembremos aí Do Dreamcast Com o seu VMU Então aquela ideia Que a turma Costuma mencionar também Quando aconteceu O joystick do Wii U Com sua tela lá Que são abordagens diferentes Eu diria que até o Uya Sim Sem dúvida O Uya colocou Um toque Um touchpadzinho Ali no joystick dela E que é exatamente O que acontece No Playstation 4 Eu nem sei Aí se houve Se houve Ou seja Era uma ideia óbvia Porque muitas vezes A gente olha assim De longe Depois que eles fazem Depois que a roda Está girando A ideia Era óbvia Consciência De que você vai idealizar Algo assim Tão infalível E que vai funcionar tão bem Que vai ter um sucesso tremendo É por isso que é delicado Sempre quando a gente lê Esses textos E são diversos Vocês sabem Você Thiago E todos que estão Assistindo sabem muito bem Eu sempre tenho esse cuidado Mas voltando ao nosso sonho Aqueles Depois de Enfatizar bastante No joystick A ideia de que o controle De videogame Que é uma decisão de hardware Que vai vir com o console Ou seja Que onde a internet E a digitalização de conteúdo Não influencia Na verdade Você pode ter um mundo Completamente com conteúdo digital Como estamos Já vivendo Mas o controle Do videogame Não E todo mundo sabe Que controle De movimento Principalmente Movimento Eu me refiro A você Estou falando Com você Kinect Isso Provavelmente E aí de novo Vou com cuidado Aqui Porque talvez E se daqui a 15 20 anos Se alguém abordar Isso diferente Aí consigo Mas no momento A gente viu Que não dá certo Não contribui muito Mas assim Alguém tinha de fazer Isso é a questão Isso não é uma crítica Não era para a Microsoft Ter feito De jeito Pelo contrário Pelo contrário mesmo Foi ela quem fez Que tomou a pancada Talvez descobriu Que não devesse insistir Para os fabricantes Colocarem comandos de voz Se eu não me engano Fabricantes de jogos Dos desenvolvedores Se eu não me engano Acho que era Algum Acho que Mesa Effect 3 Eu lembro que Anunciava no Xbox 360 Com comandos de voz Para você fazer Comandos de voz Eu sou o tipo Eu mesmo sou o tipo Do jogador Que não me sinto à vontade Falando Enquanto estou jogando Video game Talvez você se sinta Então não tem problema Então O fato é que Parece que não Não vim gol Os desenvolvedores Não abraçaram Skyrim também Skyrim também Ambos esses jogos Skyrim e Mass Effect 3 Eu joguei no PC Ambos Então não tinha lá Suporte a Kinect Eu acho que não tem Então eu não vivenciei Eu vivenciei esses jogos Intensamente Mas não com o Kinect Evidentemente Eu não estou aqui Sentindo falta E aparentemente A Microsoft agora Também não está Sentindo falta Mas ela teve De fazer o experimento Alguém tem De fazer o experimento E muitos Desses experimentos Vingam O Wii U aí Parece que não vingou Agora com a tela A Nintendo depois De vingar tantas vezes Tranquilo não vingar Uma vez Com a tela Então observe que Quando a gente lê A gente vê um monte De gente Estão mergulhando Na crítica Ao controle com a tela Como se a Nintendo Fosse A Nintendo A gente fala A gente fala Da empresa personificando É normal É normal A gente trata Os jogos de videogame É uma relação Diferente Que a gente tem Com qualquer fabricante De qualquer coisa Eu acho Com videogame É único E eu já procurei Outras Outras Eu já pensei Sobre isso E não só com videogame Que a gente tem A gente envolve Essa relação Com Konami Com Sega Com Nintendo Com Capcom Você vê o nome Você sente alguma coisa Claro É só uma empresa E tem um monte De gente por trás Mas O videogame Trouxe esse Eu acho Que até Principalmente Para a gente Que joga Bastante tempo Onde você vê Um nome Crescendo com você Konami É um exemplo Desde lá Do MSX A gente vendo Konami Press Space Key E aí Pô Ter esse fim Agora Esse fim Da Konami Até você Você sente Quando lê E Konami Konami E Konami Não existe É a gente Que personifica Então Por um lado Eu até entendo A pessoa Que fica Nesse nervosismo Digamos assim Com relação Os fabricantes Tomarem a decisão X ou Y Entendo no sentido E que me esforço Para compreender Porque as pessoas São diferentes É natural Porém Ele realmente Aí eu posso dizer Com tranquilidade Ele realmente Não tem consciência De que aquilo Ou de que a decisão Dele Não daria Daria certo Como ele fala Já eu Com o meu projeto Aqui O meu projeto De console E videogame Perfeito Que o Thiago Pediu Encomendou Para que eu fizesse Aí sim Eu tenho certeza Que vai dar certo O Joystick Perfeito 70% da equipe Com toda Com toda A estrutura Com 4 anos Para projetar O Joystick Perfeito Mais perfeito Do que o Dualshock 4 Somado ao do Xbox One Somado ao Gamepad Do Wii U Combine tudo aquilo No Joystick Perfeito Esse já é o console Perfeito Para mim Vocês aí Os 30% Da nossa equipe O grande desafio De vocês Talvez seja Criar um hardware Desenvolver Fazer o design Fazer a junção De tudo Que é necessário Para um jogo eletrônico Funcionar Nas nossas telas De uma maneira Que atrapalhe O mínimo possível O desenvolvimento Do software Do jogo Pelo menos É o que a história Conta Pelo menos É o que a gente Tem uma certa visão De tecnologia Pequena Parece que aí sim Isso bate mesmo Com a realidade Então os Famosos exemplos Saturn Jaguar Hardware Hardwares que Aparentemente Aparentemente dificultavam O desenvolvimento Veja bem A gente Ouve falar nisso Mas eu não vivi isso Eu não desenvolvi Nenhum jogo Para Jaguar Nem para Saturn Nem para qualquer outro console Que seja difícil De programar Essa é a linguagem Que se usa comumente Atualmente Na internet Especificamente Não sei se é exatamente isso Mas certamente Está lá no bolo Por um lado Isso é real Um problema real Que deve ser evitado Então por vocês O máximo possível Mas o que fazer Então Quais as decisões É simples É só pegar o melhor PC E colocar dentro De um gabinete Se fosse tão simples Assim Xbox One E Playstation 4 Seriam rigorosamente Idênticos Está aí uma prova Que Essa parte do projeto Essa etapa De todo esse projeto Toda a logística De construir um console De videogame E realmente colocar No mercado É duro Parece simples Só de longe Parece simples Quando a gente está ali Com o Google na frente E umas configurações De PC Na cabeça Umas GTX E uns chips Da AMD ou Intel Com uns números Assim Que a gente não fez Benchmark Nós mesmos Mas a gente Assume que aquilo Ali é o melhor Custo-benefício E Coloca isso aí E tal E me dá o Steam É basicamente isso Inclusive É mais o PC-exista Como se diz Que costuma ter esse Que costuma Criticar O fabricante De consoles De videogame A gente sabe Do que está falando Mas o videogame A console de videogame É bem mais do que isso É bem mais do que Os 70% Que fez o controle Que no hardware É o que Já que sou eu Que estou projetando aqui O Thiago me deu a oportunidade Que no hardware Do console de videogame É o mais importante Uma vez que eu sou O conservador E os 30% Ali vai Me garantir Um eficiente Processamento bruto Do vídeo Porque o áudio Porque o áudio Já foi Áudio em videogame Não tem mais nada Para fazer Em videogame Em computação O áudio Foi fácil Assim Para o áudio Foram poucos anos Para resolver tudo E é mesmo É curioso isso Áudio Ninguém fala Mais de áudio Que não precisa mesmo Realmente Está solucionado Com a digitalização De alta frequência Que já temos Mais até do que Do que É preciso Para passar A emoção Da música Mas vídeo Não Vídeo A coisa Ainda tem Parece que tem Tem chão Ainda E tem mesmo Tem Eu acho Que quem cria videogame Realmente Vislumbra Mundos Universos Estou olhando Para você No Man's Sky Que podem Que não tinham Que não existiam Antes Visualmente Para nós Que não poderiam Ser experimentados Que livros E filmes Não oferecem Essa oportunidade A mídia Videogame Só ela Oferece Esse tipo De oportunidade Específica Então Que o meu videogame Que o console Que o Cosmic Effect 2600 Possa Oferecer Uma plataforma De hardware Funcional Eficiente Sem muitos Empecilhos Para os Os artistas Principais Aí sim Que são Os desenvolvedores Dos jogos Esses Fazem diferença Esses pegam Alguns megas Uns pixels Uma música Com 3, 4 canais E colocam A mesma emoção De que você Precisa Que você teria Com seu PC Com 3 telas De 46 polegadas Com 4 Com 4 placas De vídeo Em SLI Todo poder De processamento Possível Para o mercado Doméstico Mas aí vem um cara E faz Vem um não Vem vários Vieram Tiveram Os jogos Estão aí Com poucos bits Com pouca necessidade De processamento E fazem toda A diferença Puxam o tapete Puxam o tapete E é pura verdade Isso aí Quem joga videogame Assim Quem não só joga Só os grandes Lançamentos Os grandes Mesmo De mercado E eu falo Que não são São bons jogos Grandes jogos Também Não é uma crítica Aos grandes E populares jogos Mas quem não só Joga estes Experimenta também Os novos jogos Dos desenvolvedores Que fazem uso Dessa característica Dos jogos eletrônicos De serem arte Uma característica Que permite A flexibilidade total Por parte de quem Cria o jogo Por exemplo Será que todo jogador De Call of Duty Call of Duty já está até Ficando passado Qual é o jogo Do momento Fico até feliz Em dizer que o jogo Do momento Com certeza Esse vai ser muito passageiro Para as massas É No Man's Sky Que coisa Mas enfim Então O jogador de No Man's Sky Você aí Que está no meio Da massa Que está jogando No Man's Sky Você não fica jogando Só esse No Man's Sky Pegue seu Steam aí Ou pegue seu console De videogame favorito Sei lá Jogue Fury Jogue Enter the Gungeon Jogos que pintam Aqui no Cosmic Effect Sim Eles refletem Os nossos hábitos É verdade Não tem jeito Mas assim Escolha o seu Não precisa ser Fury Ou Enter the Gungeon Ou Inside Ou Limbo Ou Braid Não Escolha o seu Porque realmente Há uma oferta Maravilhosa Dos desenvolvedores Independentes Eu não falo Por apenas Trazer à tona Jogos menores Não É porque Jogos maiores Estão ali Maiores para o jogador Jogos grandiosos Experiências grandiosas Estão nesses jogos Ainda bem Que hoje existe O canal direto Deles Porque na época De Out of Disorder O cara tinha que fazer Um esforço tremendo Out of Disorder É um jogo independente Ele conseguiu Ele é um exemplo Para o mercado independente Um exemplo histórico Recorrente É o Eric Eric Chahy O francês lá Que fez Out of Disorder Porque ele justamente Conseguiu Dar esse pulo Como agora Curiosamente No Man's Sky Também Que é um jogo Independente Em origem Então hoje Tem um canal direto É muito legal Sempre comento Isso aqui Estamos vivendo Um grande momento Na verdade Nos videogames Um momento Onde você pode Comprar um Atari Se você quiser Num seu site De leilão favorito Também pode Comprar um console Moderno Que roda jogos Necessariamente Que não são jogos Somente Formatados Para serem Jogos de massa Você tem lá No seu Xbox One No seu Playstation 4 No seu Nintendo NX Também Certamente No seu Wii U Atualmente Ainda O Ali O acesso Aos jogos Isso não é bobagem É que muita gente Talvez Não se dê conta De que Poderia estar ali A exploração de jogos Isso para quem gosta É evidente Para quem gosta De explorar Jogos Jogos novos Eu gosto de um jogo Que acabe E aí eu vou Agora aproveitar Esse comentário Do jogo que acabe E ligar com A outra pergunta Que foi a primeira Pergunta Que o Thiago fez Que é precisamente Repetindo Se eu fosse um Produtor de jogos Agora não Engenheiro de hardware De console Agora é a outra pergunta Se eu tivesse A liberdade Total criativa Para produzi-lo Vou assumir também Que eu tenho uma equipe De novo Como seria Como seria O meu jogo De novo 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 De novo